Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com este vídeo nós vamos atender alguns amigos que nos perguntaram sobre a renda per capita do BPC barra Loas, o benefício de prestação continuada. Nos perguntam se a renda per capita ainda continua em um quarto do salário mínimo ou já mudou para meio salário mínimo. Infelizmente ainda encontra-se em um quarto do salário mínimo, porque está faltando um decreto para regulamentar a lei. A lei já foi aprovada, sancionada no ano passado, porém falta a regulamentação. Então o que está valendo ainda no momento é um quarto do salário mínimo e não meio salário mínimo. O STF em 2013 já havia dito que era inconstitucional usar por base este um quarto do salário mínimo e o INSS insiste nesta questão. Por isso a lei, a lei já foi aprovada, porém falta a regulamentação. Porém existe um fato interessante. Se várias pessoas que moram na mesma residência e alguns recebem aposentadoria, benefício previdenciário, esses valores não entram para a composição da renda per capita ou desta renda do BPC barra Loas. Vamos supor, numa residência moram dois idosos. Um recebe aposentadoria, o outro recebe BPC barra Loas. Esta aposentadoria que este cidadão recebe não entra para a composição da renda da família. Se duas pessoas recebem BPC barra Loas na casa e outra pessoa recebe uma aposentadoria, seja por invalidez, seja por tempo de serviço, não contam para a composição da renda per capita. E há um fato interessante, tudo que for gasto com o cidadão do BPC, remédios, consultas, fraldas geriátricas, alimentação especial, pode ser deduzido da renda per capita. Vejam bem, isso pode ser feito. Então é necessário que se entenda para que não se perca o benefício. Se o governo ou o presidente regulamentar a lei, passa para meio salário mínimo, 606 reais. No momento, infelizmente, ainda é um quarto do salário mínimo. Então esperamos que com este vídeo tenhamos atendido os nossos amigos. Hoje é quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.